Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Por quase duas horas o Sindipetro Unificado de São Paulo atrasou a entrada dos trabalhadores deste terminal da Petrobras em São Caetano do Sul. O objetivo era discutir com a categoria os ciscos da política de preços da Petrobras e da privatização das refinarias e dos terminais no Nordeste e Sul do país. Com a nossa greve caiu o representante da Shell, do Conselho de Administração da Petrobras e também o Pedro Parente, que era o homem do mercado à frente da Petrobras. Só que a política de preços que tem que mudar, não pode trocar um nome por outro e a política de preços não mudar. Os petroleiros alertam que privatizar o refino e o sistema de distribuição, que inclui quase 10 terminais e 1.500 quilômetros de oleodutos, é prejudicial aos interesses do povo brasileiro porque entrega a empresas privadas o controle de um setor estratégico para o país. Nós pudemos ver que na greve dos caminhoneiros, a população percebeu o que é ficar sem o combustível, o quanto é estratégico para o país. Imagina uma nação deixar tanto a produção do seu combustível como a sua distribuição na mão de empresas multinacionais. Você deixa aquilo que é estratégico para o funcionamento do país na mão das empresas que seguem interesses de outros países. No caixão, eram carregadas as universidades públicas. A universidade está morrendo, ela precisa de ajuda, então alguém precisa olhar pela gente. O cortejo fúnebre do ensino público superior foi do teatro municipal até a reitoria da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, no centro de São Paulo. No funeral simbólico, alunos de artes lamentaram os desmontes na educação. Muitas pessoas que entram por causa das cotas têm dificuldade de estar na universidade pública por causa das bolsas, que ainda são baixas. Falta professores, algumas matérias não são dadas com qualidade por falta de professores. O salário dos trabalhadores está realmente super desajustado e a gente percebe uma distribuição muito irregular dos repasses financeiros. Este estudante do primeiro semestre de artes cênicas usou esta faixa para protestar. Eu vim simbolizando o governador, mas eu sou da lá dos governadores e reitores, que são as pessoas que talvez tinham que ser responsáveis por cuidar da universidade, principalmente. Mas são as pessoas que mais descuidam da universidade atualmente. Então é essas pessoas que a gente tem que chamar atenção, que cutucar. Na porta da reitoria, os alunos expressaram a tristeza pelos desmontes no ensino público. Ele diz que está encarando esse tempo aqui como uma provação. Uma provação. Algo que, como se ele precisasse ser ainda provado. Eu acho que quem está passando essa provação também, agora uma opinião minha, é o povo. E ele disse que ele, antes de mais nada, é um homem de fé. Ele alimenta uma fé muito forte, que ele vai sair daqui, que ele vai ajudar o povo brasileiro a recuperar a sua dignidade. Que ele vai ajudar o povo brasileiro a recuperar o petróleo. Que vai ajudar o povo brasileiro a recuperar o emprego. Que não tem sentido o preço do gás, o preço do óleo diesel, o preço da gasolina, o preço que está. Porque a Petrobras não é para dar lucro para os investidores norte-americanos. A Petrobras é para dar vida digna para o povo brasileiro. Que ele vai voltar a ser presidente, porque ele também não suporta que o povo volte a passar fome. Que as pessoas voltem a ter as dificuldades que estão vivendo hoje. Essas e outras notícias você confere no nosso site. A Petrobras é para dar vida digna para o povo brasileiro.